O cara dissemina fake news que atrapalha o trabalho daqueles que estão fazendo alguma coisa realmente, causando morte, caos, fome, e ainda vem dizer que isso é perseguição, vem posar de vítima. Sabe quem estava preocupado em tirar foto e gravar videozinho pra internet? O deputado Zucco, bolsonarista. Pegou um jet ski da polícia, colocou duas pessoas em cima dele, e várias lanchas vazias ao seu redor, tirando foto, fazendo filmagem de vários ângulos. Tem dinheiro pras viagens do Lula, 3,3 bilhões. Tem dinheiro pra pagar a artista com 16 bilhões pra ler o Ander. E aí eles falam que 350 milhões foram pro Rio Grande do Sul. Realmente, cara, se não fosse a internet, imagina onde nós estaríamos. Se depender do governo e dessa mídia escrota... É, nesse ponto o Nicolas Chupetinha tá certo. Não foram 350 milhões destinados ao Rio Grande do Sul. O governo federal já direcionou 1,6 bilhão de reais. Todos os dias, aviões da FAB carregam toneladas e toneladas de donativos. O cara continua disseminando fake news. Já foi provado que não houve um centavo do governo federal pro show da Madonna. Inclusive, agora, o Luciano Huck, por exemplo, acordou no outro dia junto com o Angelo e falou Opa, esquecemos, temos que mostrar a virtude, solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. William Boyle é da mesma forma, porque no dia que teve, num dos piores dias da história do Rio Grande do Sul, o Jornal Nacional, o maior, talvez, meio de comunicação de TV aberta do nosso país, ignorou as mortes, ignorou. O cara disse que o pessoal da Globo ignorou as mortes. Mas não falou nada do Lula e da Janja, como normalmente ele falaria. E não falou por um motivo simples, porque os dois estão presentes desde o início das enchentes do Rio Grande do Sul. Estão fazendo esforços inumanos, inimagináveis, pra resolver o problema das vítimas. Agora, quem é o Nicolas Chupetinha? Pra falar alguma coisa de estar ou não estar presente na resolução do problema do Rio Grande do Sul. Enquanto as pessoas estavam morrendo nas enchentes, ele foi pros Estados Unidos participar de uma audiência sobre ditadura no Brasil. E saiu de lá com o rabinho entre as pernas, porque essa deputada do Partido Democrata disse explicitamente durante a audiência que o Brasil é uma democracia sólida, uma das mais fortes e vibrantes do mundo. E esse vídeo do Nicolas Chupetinha é uma demonstração pura de desespero, porque sabe que tá perdendo espaço. Porque agora, finalmente, nós temos um presidente de verdade, que não anda de jet ski em meio a tragédias. Obrigado. Obrigado.